Há 30 anos foi promulgada a Constituição Cidadã, considerada até hoje um marco na conquista da liberdade e de direitos essenciais e progressistas. Em um processo de trabalho que durou 20 meses e teve ampla participação da sociedade, o empenho de 26 deputadas foi fundamental para garantir a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Há 30 anos essas mulheres, ao lado de tantas outras, lutaram para defender nossos direitos na Constituição de 1988. Intelectuais e ativistas políticas elaboraram a Carta das Mulheres aos Constituintes e lançaram uma campanha pelos direitos da mulher. A socióloga Jaqueline Pitangui, que presidiu o Conselho dos Direitos da Mulher, lembra dos esforços à época. Foi um trabalho belíssimo, um trabalho coletivo, que eu tive essa oportunidade de coordenar e que levou a que hoje, do ponto de vista legal, legal, normativo, não hajam discriminações contra a mulher no Brasil. O lobby do batom, como ficou conhecido, reuniu diferentes representantes femininas, mas com um único desafio. A quantidade de pessoas que representam o gênero feminino lá, naquele momento constitucional, foi relevante para os sucessos e os avanços que nós tivemos até hoje, que são poucos. Foram muitos naquele momento da Carta. Nesses 30 anos, eu acho que nós avançamos bem pouco em proporção ao que nós conseguimos naquele momento. Entre as grandes conquistas legislativas na chamada Constituição Cidadã, estão a igualdade de direitos e salários entre homens e mulheres, a licença maternidade de 120 dias e mecanismos para garantir a erradicação da violência de gênero. Apesar das conquistas nos direitos da mulher, diversas propostas de mudanças na lei são consideradas de retrocesso. Uma das formas de defender esses direitos e avançar na igualdade de gênero é a ampliação da representatividade feminina no Congresso Nacional. Se a gente tem num Congresso brasileiro em torno de 10% de mulheres, isso quer dizer o que? Que a nossa legislação é feita por homens, em grande maioria, 90%, e para homens. Enquanto o Brasil não vivenciar uma igualdade de gênero, a gente não vai ter um Brasil plenamente desenvolvido economicamente e humanamente.